E aí meninas, tudo beleza? Quer quebrar tudo no carnaval igual a Bilal? Então, essa é a dica da Bilal. Esse é o samba da Bilal. Então, vamos lá aprender. A primeira dica pra você aprender se quebrar todinha nesse carnaval, no bloco de rua, é o quê? Essas dicas. Eu aprendi na internet com Evelyn Basto, né? Uma rainha de bateria muito charmosa. Então, eu tô adaptando essas dicas da Evelyn embaixo. Tá, Evelyn? Um beijo. Então, vamos lá. Olha como é. Primeira dica pra você aprender ao movimento dos pés. Então, você vai fazer esse movimento aí com as pernas semiabertas. Olha só. Você vai fazer isso assim, ó. Como se você estivesse pisando um step. Como se fosse aquele step de academia. Então, você começa, Então, esse é o exercício primeiro, a base pra você se quebrar todinha no carnaval. E a outra dica é agora, o samba não acontece só no pé, não, o samba acontece aonde? Aqui, ó. No quadril. Então, com o quadril, a gente vai fazer outro exercício antes de começar o samba. Você vai, ó, pegar, ficar com as pernas semiabertas também, ó, e vai assim. Tá vendo que você vai jogar o calcanhar, ó, pra dentro, ó. Isso daí. Toda vez que você joga, joga quase o calcanhar, ó. Tá vendo? Olha assim, toda vez que você sambar, você joga a perna, você joga o calcanhar também, ó. Você pode fazer rápido, você pode fazer mais rápido. Então, aprendeu aí? Então, agora vamos com o passo de quê? De quebrar tudo, que é o samba mesmo, viu, minha filha? Essa é a base da Bilal. Essa aqui é a dica da Bilal. Então, vamos lá, ó. Primeiro, tu vai colocar o pé direito, o pé direito na frente, no meio e atrás. Essa é a dica. Mas, o que acontece? O samba, tem gente que fala assim, ah, eu penso assim, eu tô matando barata, matando caranguejo, matando rato, e bota o pé lá. Então, pense nisso aí que tu tá sambando. Então, ó, basicamente assim, ó. Um, dois, três. É. Frente, meio e atrás. Então, vamos começar lá, ó. Muito, muito fácil, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, vou começar devagarzinho pra você aprender. Aprendeu, mais ou menos? É isso aí pra nós quebrar tudo no Carnaval. Então, uma dica muito importante que eu adaptei da Evelyn porque eu adapto tudo. Tu sabe que eu sou uma pessoa que não fico aí com mesmo isso, né? Então, outra dica muito importante que é o quê, minha filha? Os braços. Você tem que alongar esses braços. A Evelyn fala lá que ela, ela se posiciona assim, ó. Ela se posiciona com os braços na altura do ombro. Então, nunca o braço assim... Eu te conheço. Tu já vai fazendo... Não, não é isso, né? Bicho, tá lá. Acorda, presta atenção, bicho. Então, não é assim. Então, primeiro, na altura do ombro, você vai fazer esse movimento assim da mão, ó. Com o dedo do meio, assim, que vai posicionar todo o seu... Todo o seu movimento dos braços. O alongamento. Então, sempre numa forma de circo, né? Você... Então, sempre nesse movimento dos braços, tá? Bloco de rua, sempre a gente faça o movimento que eu sei. Tu tá de olho no bloco de rua e de olho num gatinho. Então, no bloco de rua já é diferente. Você vai... Então, porque você quer mostrar o quê? Que você tá ali num bloco de rua. Mas no carnaval mesmo não precisa se mostrar tanto, minha filha. Que o carnaval, o samba, tem uma coisa muito importante. Aliado do samba é a beleza. É a beleza do samba. É a beleza da Bilal. Aprendeu aí as dicas? Então, vamos lá. Quebra tudo aí com o cozinho e nada tudo aí, vamos. Tudo. 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 Eita! Aprendeu? Dão um beijo, meninas. Uma brincadeira da Bilal, vocês sabem. Um beijão, se inscreva no meu canal e, ó, outra coisa muito importante, meninas. O menino que ganhou o kit até agora não entrou em contato. O tio Goku. Se ele não entrar em contato até hoje à noite, sábado, eu farei um novo sorteio dos brindes para quem curtir aí. Então, um abraço. Quem estiver inscrito. Tchau, tchau, tchau.